O estatuto prevê que somente os associados possam ter o direito do voto, enquanto são. E hoje, com direito a voto, 317 votantes. E a demanda de afastar, que é a demanda daqueles que não estão quentes, com seis meses anteriores à eleição, então ficou impedido de votar. Como o estatuto não prevê e não pode, o Código Civil não permite que seja por agamação, senão todos teriam o direito do voto. Então, infelizmente, fica aí. Se eles tivessem continuado filiados, aqueles que estão aí dizendo que saíram por N situações, não sei o porquê também, mas eu sei o porquê, logicamente, deveriam estar aí, nós teríamos aí uma média aproximada de uns 750 associados. Porventura, se ninguém tivesse faltando alguma coisa de pagamento, estaria uns 780. 317. Paulo Domingos, por favor. A gente sabe que uma das principais funções do sindicalista é justamente brigar com a situação melhor daquela categoria que ele defende. No caso do servidor, aqui, a gente fala que uma das maiores brigas é justamente sobre o dissídio. Nesse ano, me parece que até agora ninguém falou nada, o prefeito não deu nada, ninguém está falando nada. Como é que está essa situação? E também, em cima dessa pergunta, a gente sabe, por exemplo, que o prefeito tem um limite de gastos. Vamos dizer assim, pode, se não me engano, passar 51% da sua receita, pode passar isso, senão isso se torna um problema tremendo para ele. O que é a conta? O que é que... Como é que consegue se negociar? Como é que se consegue um resultado melhor, um reajuste, um aumento salarial realmente melhor, se há esse limite? Bom, Paulo, como todo mundo fala aí no Brasil, né, de ponta a ponta, um maior problema hoje de todos os municípios está a chamada crise, que veio se agravando lá de dois...